Olha só, a cavalgada do professor Rural, chega aqui a ferida gente, o prefeito Paulo Gentil está aqui também, participando da cavalgada e anunciando aqui que Caxias será um parque de vaquejada, anúncio muito importante aqui para os vaqueiros, pessoas que gostam aí da cavalgada, da derrubada do boi, de exposições agropecuárias. Está aí, a cavalgada vai seguindo agora para a parte da cidade, passando aqui pela ferida gente. A cavalgada, a 19ª cavalgada do produtor rural, promovida pelo sindicato rural, patronal de Caxias. Olha aí as amazonas também, olha só, até carroça. Olha aí o Ivan da Rio Bonda, fazenda mamorana lá de São João do Sorte. Olha aí o Ivan da Rio Bonda, fazenda mamorana lá de São João do Sorte. E foi o Ivan da Rio Bonda, fazenda mamorana lá de São João do Sorte. Pessoas de todas as idades participando, olha o pai ali trazendo o filho também, já colocando o menino para vivenciar a cultura do vaqueiro. Olha aí, os vaqueiros passando aqui pela feirinha da gente, a 19ª cavalgada do produtor rural. Olha aí, a cavalgada do produtor rural em Caxias. Apoio total aí da Prefeitura Municipal de Caxias. E ali são as pessoas com carros e motos também que também estão acompanhando a cavalgada, né? É um evento de promoção, promoção aí da tropecuária e fazendeiros. Também fazendo parte aí, olha só, olha o pé de ferro ali. E aqui é o homem do Berrante, o homem do Berrante aí. Valeu, valeu. Olha o Berrante bonito. Olha aí, olha o pé de ferro ali. Olha aí, as amazonas aqui também. Olha aí. Tá vendo o parque, ela cavalgada aqui. Olha aí. E é isso. Passando aqui pela feirinha da gente, a cavalgada do produtor rural de Caxias, 10ª edição. Promovida pelo Sindicato Rural de Caxias.